A Nova Caledónia voltou a votar não à independência, segundo os resultados preliminares do referendo realizado este domingo no arquipélago localizado no sul do Pacífico. Os independentistas tinham apelado ao boicote depois de verem recusado o adiamento do voto, que pediam face à impossibilidade de conduzir uma campanha equilibrada devido à pandemia de Covid-19.